A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Are you sure? Are you going to sleep on your wake ? What are you told of this? What are you doing? I think I know you are going to sleep on your back You're going to sleep on your back Up to sleep on your back What are you doing? What are you doing? Now I'm talking to you What are you doing? se voil bum미 se voil me ver gota vergonha aqui não tem problema não é isso a homenha nossa filha não é isso é uma filha A péshqë ujerum e nam Nga noh, i eshqë ujerum e duqy ishqa atil kur faranit Do qish A khora, vien mu ul qatje e mosk mu përzita ashtë mu kto Allahi e Zotit De jaj mu ul kalai, është de miranismi dit ta sene ku i po i esena, ku për rina Pëpse muri për zihash? Q maj qaj kema fregëriferet me këtët naletnica kema niti nkila deon e fregëriferet S ta ma ban loma, ta ne djoli mu le fregëriferet me ri Eles não estão indo para falar Por que morri, essa o dekoriment Para fazer um frigoriferimento Mas você não vai fazer isso Allá, o que você quer fazer isso? quanto esse tempo para fazer isso? Ah, eu para você e fazer isso Eu quero fazer isso É duxosa de ninhos? Cora não! Por que vim forms folks? Eu t Patrick feels you survive! Por que isso revive quando eu morrer com queremos? Tem alguém que daqui nuncaři deixe então? альные car... Davy filhos que fez. Forari꾸am suas duas, procuriamo vão nas unhas com acronymas. Mas Owensas schemas. Porque às eles estão feito assim... Jesus tomamosен vai. Eu ch hum one way girl. Não vai ser só muito Nice. Porque à você mesmo que ele pare em um руfe. Se só me dizia, me dito mas o que está fruto Ele está grindo, me dizia! Ata é outra coisa que está aqui mesmo! Tem que eu cuidar com ela, ela tinha warro Bem-lo, se eu tenho que cuidar Eu só que eu cuidarinha Mas eu falo e falo Não sei se sabe, não tem que tivesse que Não sei se eu me falo que tivesse que Por que eu geschrieben? Mas eu não falo, será... Mas eu falo... Eu não estou imitando com ninguém Eu estou a sostraria Então era... Você está... E então fala, o que é isso? Vamos, deixa só a te falar. Eu não vou falar, mas eu vou falar. A gente vai falar aqui. Vou falar aqui. Vai, não. Você vai fazer isso aqui. Ah, você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí? Você vai. Você vai. Você vai embora. Deshambam a tachcry, angri Bol lo m'rërnã se peça-se-sele, tamir E qui me retake imor turki Poh turki e breght E gani va me apet pashkan'dete Que smet këtan ushall deli E alloni a teke boke undete si me shkun granat Pashal ghe te perpercil lhe nato e Facebook kred Shnnona E tu ma qishpo dianesago nne kred por qta kui jet e tje Beto dol qe ke far Facebooku ket po kanzans kine reduced e pôdhë me shku në përshpia niver për kaldojnë verë qi tu jem, qi kashahoti, qi kashahoti përshat, e pashat zhoti ja kembo budolcam diolin tam vjasht nishe kembo budolpi vako ti ishka, mare une un u bilime po paksimat veç msaj budolpi vako ti ishka qe nuk ma amertur dhe 4here, pajnë emmiri dikos mbasenc pa ma ishkant se ver plaso rrbop plaso e ndru tja ndrya quatre do da 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 Já me diz que você me ajuda. Se você sabe que você está me ajudando. É isso que você me ajudou? Pois é que você me ajudou? Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas você tem que me ajudar. Ela vai pagar. Não pode, não é, viu? Não pode, não pode. Você vai pagar mais nada. Eu vou pagar com você. Ani, ani, hai, vniki, vnikiar, se cercar com a tata-tua. Não vou ver mapachnos, nada.